Matizados e enviados à Igreja de Cristo em missão do mundo Luz que vem brilhar aos nossos corações Vem e acende em nós a luz que vem de Deus Olá, sejam bem-vindos ao sexto dia da nossa novena missionária Rezar pelas missões é a primeira forma concreta de cooperar com a missão de Deus A Amazônia, ao longo da história, é o lugar de missão e de testemunho concreto E muitas vezes, lugar de martírio Na feliz coincidência de vivermos o sino do par à Amazônia e o mês missionário extraordinário Contemplando a cruz missionária, rezemos Pai nosso, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos Confiou aos seus discípulos o mandato Ide e fazei discípulos todos os povos Recorda-nos que pelo batismo, tornamos-nos participantes da missão da Igreja Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho Corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja Ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões Que levem vida e luz ao mundo Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos Possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo Agora e para sempre. Amém Agora vamos ouvir o testemunho do Padre Roberto Que coordena a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus A Igreja Católica é a única igreja que está assumindo esse trabalho Então nós visitamos as comunidades católicas As poucas, porque mais ou menos 70% ou 80% são evangélicos Para mim a coisa principal é a terra, a moradia Olha, nós estamos aqui nesse bairro dos Parques das Tribos São mais de 500 famílias que moram aqui Tem casas abandonadas, seria um total de mais de 800 famílias Significa que essas pessoas que vêm do interior não têm onde ficar Quando chegam para estudar ou para se tratar Porque o indígena não vem só, ele vem com a família Se não tiver uma casa digna para morar, como que vai ter saúde? Como que vai ter educação? Não tem condição, né? Então para mim o principal problema é moradia A Igreja tenta de fato ajudar, seja no sentido de evangelização Seja no sentido de luta para que a comunidade seja demarcada, seja respeitada E ela tem esse papel de estar presente mesmo, de ajudar no que for necessário A Igreja da Amazônia é uma igreja extremamente viva Que enfrenta esses problemas com muita animação, muita alegria, muita fé Mas precisa de apoio das igrejas de outras partes do Brasil Tem as igrejas irmãs Então acho que as igrejas do Brasil inteiro devem se unir E pensar um pouquinho como ajudar mais as igrejas da Amazônia Que estão sofrendo muitas dificuldades, muitos desafios É um tempo onde vamos construindo o novo olhar, o novo mundo Para que também possamos dar essa visibilidade de que a nossa cultura indígena, ela é rica Não podemos ter vergonha de assumir que somos indígenas Muito obrigado A Igreja na Amazônia tem inúmeras realidades e desafios Desta forma, somos convidados a rezar por aqueles que lá estão, a serviço da evangelização Nossa vocação para a missão nasce a partir da palavra de Deus Ouçamos o que Ele tem a nos dizer Leitura dos Atos dos Apóstolos Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo Não tenhas medo, continua a falar e não te cares Porque eu estou contigo Ninguém te porá a mão para fazer mal Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles Ensinando-lhes a palavra de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Não tenhais medo, continua a falar porque estou contigo Em meio das dificuldades da missão Nunca devemos esquecer de que Jesus caminha conosco Convido você para que retome esse texto Leia de novo e reflita Você que está no seu grupo, faça isso agora E você que reza conosco pelos meios de comunicação Também aprofunde a sua reflexão Amanhã nos encontramos Siga em oração e que Maria Santíssima Virgem Aparecida, Mãe Missionária Nos conduza pelos caminhos da missão Afinal, somos batizados e enviados Para sermos Igreja de Cristo em missão no mundo Matizados e enviados A Igreja de Cristo em missão no mundo numéro 3 Nos300- Judaism A Igreja de Cristo em missão no mundo Para sermos igrejuk Nos delimados e enviados